Olá, divulgadores! Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cid Decatalista. E eu sou o Márcio Lianza. E esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! Hoje nós estamos aqui na Fazenda Tanques. Já se achou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e depois compartilha com todo mundo. E vamos para o vídeo! Nós voltamos aqui na Fazenda Tanques. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás a gente tentou vir aqui, aí tem uns cachorros, a gente não conseguiu entrar, mas hoje a situação aqui está diferente, né? Com certeza! Hoje vamos entrar e mostrar um pouco e contar para vocês a história... A verdadeira história daqui, porque hoje você tem visitações, tá? Aqui com guia e tudo. Então você vai conhecer a verdadeira história desse lugar junto com a gente. Vamos lá? Vamos embora, porque... É, meu bem, hoje estamos acompanhados do guia. Vamos embora que eu quero saber da história. Estou ansioso. Vamos embora! Para você que tem interesse em conhecer a Fazenda Tanques, aqui fica a 5 km de remis, 10 minutinhos de carro, né? Super perto, fácil acesso, para vocês virem visitar. É, agora a gente vai mostrar para vocês como que está agora, como que é a visita guiada, e vocês vão ficar conhecendo a história daqui. Vamos embora que eu estou louco para saber. Vocês vão se surpreender, hein? É, babado! Vem, vem, vem! Estamos aqui com o Luiz, ele que é o guia daqui, tá? Meu bem, da Fazenda Tanques. Luiz vai contar um pouco da história, vai falar para a gente, não é verdade, Luiz? E a gente vai dar um passeio, um guia aí, para ver como é a história daqui. Isso, gente. Essa fazenda aqui é uma relíquia histórica. Ela foi construída em 1823. Esse ano de 2023 está completando 200 anos. E ela guarda locais ainda preservados, que tratou a criação de gado, a criação de gente, que na época eram os escravos, e também a parte do curtume e o sisal. Então a gente vai dar um passeio hoje pela história de cada um desses locais, e vocês vão saber como é que funcionavam esses espaços. E aí, só uma curiosidade, essa fazenda foi fundada por quem? Um português, Francisco Jorge II, mais conhecido marinheiro Jorge. Marinheiro, porque naquela época quem atravessava o Oceano Atlântico era considerado marinheiro. Ele foi o mesmo que construiu o casarão lá de areia, que leva o nome do bisneto dele, José Rufino. Então, meu bem, estão prontos? Vamos embora, prepara a pipoca, que tem história para vocês. Vamos embora, Luiz. Vamos embora, Luiz. Foi embora, isso aqui é resquício de quando ela foi embora, na década de 80. Olha a diferença do que foi feito depois, já na década de 80. Depois da parte de cima, né? O que era a original. Essa outra diferença. Esses são os tex originais. Esses são os tex. Olha isso. Olha aqui. Tudo da época de 1823, né? É, desde a época de 1823. Olha, Marcos. Olha aqui. Olha. Parece uma barragem mesmo. Olha o tamanho. Ela foi considerada. Entendeu? Olha o tamanho das cebras que foram encaixadas. Para bailar. Pode. Olha isso aqui. Olha. Olha que coisa fantástica. Isso aqui. Lembra como se fosse os castelos medievais, né? E olha lá. Lá naquela pedra, lá em cima, você observe que ela tem um sugo que era por onde a água caía quando ela estava cheia demais. Que interessante. Ou seja, aquilo é um sangradore. E observe. Vá lá e filme bem a pedra para tu ter uma noção. Olha aqui do sugo dela. Olha. Olha aqui do sugo da pedra. Divulga, amores. Olha essas muralhas. Muralhas. Divulga, amores. Olha essas muralhas incríveis. Não lembra aqueles castelos medievais. Aqueles castelos maravilhosos. Olha. Estou me sentindo assim nos anos 1820 e alguma coisa que foi. 23. 23, né? Que foi o ano que foi construído. A partir desse ano aí foi construído essas muralhas maravilhosas que são tanques. E tem um porquê, tá? Desses tanques e dessas muralhas. Tanto para juntar a água como para a proteção contra as onças. Pois é, gente. Olha. Esses muros, essas muralhas foram feitos também para acumular água. É juntar água e acumular a mesma coisa, né? Foram feitos para acumular água. Foram feitos para acumular água e também proteção de onças. Porque aqui as onças vinham. Depois vai contar um pouco dessa história da onça. Aí poder atacar os escravos, o pessoal da casa. E olha o tamanho das pedras. Gente, olha essas pedras incríveis. Enormes, né? Enormes. Vocês viram aí as imagens, né? Não acabou? Não tem muito mais. E essas imagens são exclusivas, viu? Exclusivas só para a gente. Porque os visitantes, eles não entram aqui. Só a gente. Tem aí, gente. Tá vendo? E olha, aí aqui ela continuava, mas... E teve o astoriamente contente, tá vendo? Porque há que se lembrar que aqui é o leite de um rio. Ah. E era o rio. Aqui, olha, o portão. Da entrada da fazenda. Da entrada da fazenda pela parte de trás. Divo Gamores. Divo Gamores. Aqui, olha, ficava uma das entradas, tá? Ou saída aqui da fazenda Tanques. Olha que incrível. Houve um assoreamento. A palavra bonita, né? Eu falando a palavra bonita dessa. Onde caiu boa parte do muro. Fazia parte também aqui. Na fazenda. E a gente vai entrar por ela. Aqui, olha. Por essa parte aqui. Vamos entrar por ela. Gente, que... São imagens exclusivas também. Que essa parte aqui é a parte de trás da fazenda. Com certeza. Gente, imagens exclusivas. Inclusivas. Exclusivas. Não. É exclu... É exclusivas. É exc... Exclusivas pra vocês. Você sabe que, né? A chapa, às vezes... A froncha, né? E aí? Vamos embora. Eu tô indo pra conhecer. Bora. Perto daquela barriguda, tinha uma botija, que era no sol, na sombra do sol, de quatro horas da tarde. Isso é. Pronto. Aqui você tem a noção da primeira barragem a ter sido construída na Paraíba. É considerada a primeira barragem da Paraíba, né? É considerada a primeira barragem. E olha, observe que há o muro, olha. O muro original, inicial, depois eles foram refazendo esse muro. E essas muralhas, como elas eram, exatamente para a proteção da fazenda e funcionavam como esse espaço de retenção da água. Percebeu? Aqui você tem a noção exata. Essa terra, ela é toda saloba. E essa água, ela é naturalmente saloba. Porque, como o costume ficava lá, a água... Olha o cheiro do sal. Ah, olha aqui. Isso aqui tudo é sal, ó. Vendo? E então, o costume escarlandes usavam muito sal para salgar as carpes, né? Porque era o costume e o charqueado. Então, como o charqueado ficava lá, essa água era depositada nesse rio. Aí ficou tudo salgado. Aí, a água do sal salou. Dessa forma. Olha ali, olha. Olha o modelo de muro. E, com certeza, ele foi dentro desse rio. Essa foi se danificando, né? Na década de 80, essa barragem foi embora. Ela rompeu. E aí, a gente vai ter só agora uma retomada. Quando os proprietários resolvem a arrem. Mas, é só observar a diferença de pedra lá. Porque, só nessa família, que é a proprietária hoje, essa fazenda está em torno de... Quase 150 anos. Entendeu? Olha a diferença das muralhas. Porque aquela é mais antiga e essa é mais recente, né? Essa aqui é a paredeipípeta. É a paredeipípeta. E aí, a intenseia hoje... E aí, a durante-pada. na verdade não é, é a cumieira e aqui tinha a ventilação, você está vendo? Então aqui dentro, esse pedaço aqui, olha, isso aqui era tudo a parte da senzala, esse pedaço aqui ele foi derrubado, entre lá para você filmar, ele foi derrubado já no século XX, isso aí era prisão, a solitária, isso aqui era tudo fechado, então eles só entravam por aquela janela que estava lá como um alçapão, como um alçapão. Para analisar melhor, mas a gente identificou que no meio dessa casa tem um alicerce de pedra, que é a mesma pedra que foi utilizada na estrutura das colchinhas do muro. Aqui foi uma casa, muito provavelmente aqui foi uma casa que passou, né? Criação de gado, criação de gente, os ciclos de algodão, os ciclos do sisal. Muito provavelmente essa casa aqui já foi na década, no século passado, século XX. Luiz, não há dúvida, o pessoal conhece aqui muito como maternidade dos negros, mas na verdade não é isso, né? É, aqui o principal é Fazenda Tanques, porque primeiro a criação de gado foi muito forte aqui no início, e teve a questão da criação de gente, que inclusive no livro Horácio da Almeida fala, que foi uma das obras mais feitas primorosas do Jorge Torres. Mas a princípio, o nome de tanques, ele vem desse significado, é prezamento de água, que vocês viram mais cedo, e também essa questão dos números que se dê para a divisão da criação do gado. A parte de onde ficavam os escravos, o que se nascido, é a parte mais acima, que era uma parte bem específica, e é a construção mais íntegra, viu? Que lindo. Que lindo. Aaaaaaah! Tá preparado? Uma ideia que eu dei para eles é recolher duas partes dessas pedras que são soltas e fazer uma trilha beirando. Ah, legal. A trilha principal, ficar bem limpa. Porque é justamente esse trecho que ele torna o acesso acessível para crianças, adolescentes, adultos e de terceira idade. Até a parte onde os escravos ficavam. Isso. É desse trecho. E aqui, gente, tem muita coisa para ser descoberta. Recentemente a gente entrou numa discussão sobre cemitérios. Muito provavelmente na parte lá de cima é onde ficavam os cemitérios, porque morriam muitos escravos. E aí, como o escravo era tratado como mercadoria, não como uma pessoa, o descarto era natural em um espaço reservado lá na parte de cima. Em algumas escavações que a gente já fez ali no banheiro, para fazer o banheiro. E por aqui a gente já encontrou algumas peças. Peças de ferro, que remetem ao finalzinho do século XIX. E tudo isso vai ser reunido para naquela casinha a gente montar um pequeno museu com acessível. E agora a gente está indo para onde? A gente agora vai para o trecho onde era feita a parte do curtume, trabalhar do couro. E a parte principal, que é a construção que fica no ponto mais alto. que lá tem dois significados. Dois o quê? Dois significados. O primeiro tem essa relação com os escravos, e o outro é um pouquinho mais recente, que aí já entra para a história que os populares conhecem mais. Quando chove forte, gente, aqui no período de inverno, aqui é a laga. É, aqui é a laga. No caso, essa região aqui, ela não é mais brejo? Não, a creche. E aí foi justamente isso que foi um ponto-chave para o Jorge Torres escolher essa fazenda, esse local para fazer a fazenda. Era uma região quente e mais seca, então, consequentemente, impossibilitaria a disseminação de doenças, como gripe e outras entre os escravos. Então, ele fez aqui, não, na região de Adelaide. É, Adelaide. Vamos para aquela parte. A gente soube que veio um grupo de ciganos para aqui, no início desse século, ano de 2000 e diante. E aí, eles entraram, não tinha essa cerca tudo mais, e ficaram instalados numa parte aqui da fazenda. E aí, eles, quando chegaram aqui, eles não passaram muito tempo, porque eles disseram, né, isso aqui é uma terra amaldiçoada. Porque eles tinham essa questão da relação dos escravos. Eles viam muitas coisas aqui. E eles não sentiam bem ficar. É, quando o dono veio querer expulsá-los, eles tinham ido aqui e já ia embora. Tudo bem certinho. Fiz até um cara que brincou. Está num prumo melhor do que muitos pedreiros hoje em dia. Essa parte aqui era do... Aqui era do curtumo. Sem prumo, né? Hum? Sem prumo, né? É, sem prumo. Acabou nascendo esse pé de um durano aqui no meio. Claro, eu já estava lá no prumo. Era? No prumo do sol. Sim, era. Aqui, justamente, eram feitas as lavagens do couro e do bode, né? Um trabalho... Que tinha que ter muita limpeza com água. Era um odor forte, porque tinha a questão da gordura, do tecido. Porque essa fazenda aqui, além de escravos, trabalhava com o curtume de... É, o curtume. Porque a ideia do Jorge Torres era que essa fazenda desse lucro de todas as formas possíveis. Então, ele aproveitava para trabalhar o couro, porque era vendido principalmente para o pessoal do sertão. Os tropeiros que passavam, eles compravam. Se vocês olharem, gente, do outro lado, ó. Tem também em todo o formato, em pedra antiga. E era um tanque para armazenar água ali também. Porque o trabalho do curtume necessitava de muita água. Era muito lavagem, né? Muita lavagem. Então, eu falei mais cedo dos tanques menores, que ficavam mais afastados. A gente não tem acesso porque ele é mais distante. O que os mais velhos falam, que o couro do bode primeiro era tratado lá, que era parte de um odor muito forte. E quando vinha para cá, já era a segunda etapa de tratamento. Tinha um telhado, todo o madeiramento era protegido. E o que a gente tem preservado... Todo o trabalho escravo. Todo o trabalho escravo. Não de obra escrava. Fortíssimo. E aí, até o pessoal do IFAEP falou, não façam nenhuma intervenção aqui. Não façam. Essa parte aqui, eles colocavam o couro para secar. Ali? No chão. É. E se vocês olharem, o muro, ele é meio com a ponta triangular. Para colocar o couro, né? Olha essa curvatura. Trabalho aqui. Eu fico vendo... Toda vez que eu venho daqui, eu fico pensando. Foi muito trabalho, mão do obra escravo. E outra coisa que a gente descobriu, que o alicerce da igreja do Rosário de Areia, a pedra saiu daqui. Então, boa parte do alicerce tem aquela base de pedra. Foi toda saída daqui. Porque o Jorge Torres, ele era um português que ele tinha muito essa coisa da religião. E naquela época, os empresários, as pessoas ligadas ao senhor de engenho, eles bancavam a igreja. Construíam, aumentavam a estrutura. E tem um fato curioso. Ele foi... Ele tinha muito dinheiro, mas quando ele se candidatou para ser o capitão Mó, que na época era o prefeito, ele não conseguiu ganhar porque ele não era letrado. Ele não sabia ler e escrever. Mas assim, ele continuou vivendo lá e fez muitas benfeitorias. Infelizmente, teve esse lado relacionado à escravidão. Mas... A gente costuma dizer que foi um ponto de desenvolvimento muito forte para essa região do Brecha. Daqui saíram muitos escravos que foram vendidos para os engenhos, quem tinha fazenda. Foi um ciclo que deu muito certo para ele. Primeiro foi o café. A verdade, o café não chegou aqui. O café ficou mais nessa parte do Bananês e o café já foi no século XX. Aqui, 1823, começou como gado. Criação de gente. Aquele de lá. Está vendo essa continuação desse muro? É aquele que vai sair lá. Está vendo que ela era toda murada? Olha lá a continuação. Então, aquele portão que a gente viu, as ruínas lá, ele era desse modelo aqui. Você vê que tem até o canto de botar a madeira. Está vendo? E aqui era uma das saídas. E olha aqui. Aqui você vai ter o cortume e o tratamento da carne de charque, que eram os tanques que ele salgava que já saiam para a parte do rio. Você entendeu? Agora, então, isso aqui é aquela continuação daquele muro que a gente estava lá. Legal. Que você só encontra na Europa. Que você só encontra na Europa. Olha, está vendo? Ela lembra aquelas casas europeias medievais, né? Da Península Ibérica. Observe que ela é uma das poucas remanescências desse modelo preservado aqui no Brasil. Por isso que Laurentino Gomes diz que essa fazenda é na América do Sul, nas Américas como um todo, um exemplar daquele modelo de escravidão que só acontecia na Europa, que era uma fazenda específica para a criação também de gente. porque no resto da América os escravos eram urbanos. Por mais que eles trabalhassem na lida e tal, eles eram rurais, mas eles viviam nas casas, né? Não especificamente numa fazenda de criação deles. Olha que lindo. Dois significados. Mas o que mais impressiona a integridade da casa é a vaca. Você vê até um resto de madeira, a abertura onde ficava a porta com a ciência. E aqui é o seguinte, locais onde ficavam escravos armazenados, era comum só ter só uma porta. Não tinha outra porta de saída, era sempre uma só para entrar de saída. O que vocês veem do outro lado, a janela, era uma janela que tinha as aberturas onde ficavam as grades macias, se disseram. Não costumava realmente a prisão. Aqui é um espaço. Se vocês olharem ali na parede esquerda, tem esse traço horizontal, que é justamente uma linha do piso. Aqui antigamente não tinha essa pedra assim, com essa abertura, gente. Era um piso mesmo, até lá, nivelado. E aí depois que essa casa perdeu o espelhado, com o passar do tempo, a chuva que foi entrando foi a água que foi limpando, lavando toda a parte e foi levando os sedimentos do piso. Mas aqui ficava, no caso, a reprodução de escravos. A gente recebeu, em agosto, um aviso do meu padre. E ele falava que era o seguinte, as crianças nasciam aqui e geralmente eram batizadas logo aqui, na saída. Essa abertura aqui, que lembra, muita gente tem a impressão que... Aquela? Isso mesmo. É, aqui fica uma imagem de uma santa. Já disseram duas coisas. Nossa Senhora do Rosário, dos pretos, que era uma santa muito ligada aos negros e pobres, e já disseram que Santo Antônio também é aqui. Eram batizadas daqui, seguiam. E outra coisa, as crianças, eram várias mulheres escravos que tinham os bebês. E a mãe do que ficava, foi o próprio filho, a gente já cortava o vínculo afetivo. a sede da fazenda era lá na frente. E, gente, estamos aqui, nessa parte aqui era onde as crianças nasciam. E o Guia estava falando para a gente, como vocês ouviram ele falando, que tinha um padre aqui, então as crianças nasciam. Ela já saiu daqui, já batizadas. E a gente está dentro de mais ou menos 200 anos de histórias, tá, gente? Aqui, é como ele falou, o piso já não existe mais, mas mais ou menos 200 anos de histórias e está bem preservado pelo tempo, né? Olha a largura dessas paredes. E, segundo o que ele falou para a gente, esses buracos aqui que o Vasco colocou o braço, ele falou da largura, mas vou falar do buraco. Ele falou porque esses buracos eram para os capatais, que chamavam treinamento, ficarem ouvindo, porque às vezes as escravos, elas tinham os filhos, elas pariam, mas em qualquer momento elas escondiam e em qualquer momento que elas saíssem, elas podiam entregar para outra pessoa. Mais ou menos isso. Eu estou bem guiando, estou aprendendo. Depois que o piso saiu daqui, o segmento, os populares abriram mais esse buraco para armazenar mais água. Foram cortando, cortando, para ficar ele com essa profundidade. E no caso aqui, a casa d'água? Até os populares aqui de Remejo falam muito que essa casa foi construída para ser casa d'água, mas já foi rebatido por alguns pesquisadores, porque realmente a ideia inicial dela era a maternidade, as crianças nasciam, e depois da abolição da escravatura, em 1888, aqui essa fazenda teve outros usos, e essa construção perdeu o telhado. E aí, o que é que aconteceu? Eles fizeram uma abertura aqui, a lateral, vocês vão ver que tem um furinho ali. Ah, lindo. Aquele furo de madeira, né? Embaixo do pé dela, estou vendo. E aí, o que é que acontecia? A chuva que caía nesse lagedo vinha se acumulando água aqui no canto, e naturalmente entrava nesse furo que eles fizeram. E aí, vem daí essa questão dos populares falarem casa d'água. Mas a finalidade inicial dela, que perdurou por muito tempo, foi a maternidade onde as crianças escravas nasciam. Locais como esse, gente, onde tinha um fluxo muito grande de escravos, era comum se ter um tronco, porque o tronco, ele tinha o objetivo de ser um local de repreensão. Muito provavelmente, se o escravo fizesse... Provavelmente, era aqui, né? E aí, eu não confundi, é lógico, sim. E aquele calcário lembra? É, aqui já foi um cimento mais recente, sabe? Eles fecharam aqui, e aqui a gente está entendendo o porquê. Foi fechado, havia aberturas que acumulavam água, porque estava um pouquinho mais acumulado aqui, porque estava muito mosquito, mas ele fechou. Mas, muito provavelmente, o tronco ficava aqui, porque locais como esse, se o escravo fizesse alguma coisa de errado, ele era trazido para o tronco, e os demais tinham um local para observar. ficavam assistindo. Assistindo. Antes dele se esticotear e dizer, olha, ele fez tal coisa, e aí era repreendido. Era como se fosse assim, se você fizer também o que ele fez, algo parecido, vai passar por isso também, né? Vai passar por isso. Tron, a história das onças. E aqui era o seguinte, como nasciam muitas crianças aqui, tem um som, o som, o próprio odor natural, e aí eles fizeram isso aqui para cercar para as onças não adentrarem à noite, ficava fechado tanto a porta como a janela, tudo fechado, vocês podem ver que as aberturas é só pequenas, não entrava um animal desse. Pouca ventilação. Pouca ventilação. Quer dizer, que essa região aqui tinha onças? As onças que vinham da região. Como tinha muita criação de gado, elas já vinham atraídas para cá. e aí recém-nascidos o próprio odor do... E é um preso fácil, né? É um preso fácil. E aí vinham para cá. Então era comum onde a gente teve esses relatos que tinha ataques. A questão, muito futuramente, a gente vai analisar, porque locais quando nasciam muitas crianças, o cemitério ficava perto também. Então provavelmente tem um cemitério. Antigamente não tinha esse conhecimento hoje, né? A criança antigamente era puxada no braço, perna. Hoje não. Para parto normal, tem que sair primeiro a cabeça e ir puxando devagar. Antigamente morria. Essa casa aqui que vocês estão vendo aqui atrás, ela não é a original. A principal, na verdade, tá? Da fazenda. Da fazenda. ela era aqui do lado. E o que mais que eu esqueci? E foi construída aquela lá na década de 50. Que era o que tu falou lá naquela casa? Antigamente, gente, aquela casa ela ficava, era toda a construção antiga dos escravos, como vocês podem ver ali na ponta direita. Ela vinha até o final. Ali ficavam os escravos mais velhos, perto de morrer. Do outro lado também ficavam alguns escravos mais velhos. quer dizer que tudo aquilo era de pedra? Era, pedra antiga. Aí caiu e fizeram a casa? Foi. O Elenilce tá aqui fazendo uma visita técnica na fazenda. O que é que tá achando? O Elenilce trabalha como guia, não é isso? Isso, os oito pilões. E o lugar aqui, meu amigo, é maravilhoso. Aqui tem história pra contar, Estou aqui, sei lá, estou aqui feliz por estar aqui. O lugar é maravilhoso. E o lugar é maravilhoso. Depois vai trazer o pessoal, vai conhecer, né? Tranquilo, tranquilo. Estou preparando aqui já. Vou fazer um grupo pra casa que você quiser. O Mengalém Capoeira. Essa casa aqui, né? É. Então se quiser, viu? No guia, essa casa aqui vai ser o quê? Essa casa aqui, gente, vai ser o ponto de apoio pra receber os visitantes. Aqui já tem mesinhas, vai ser começado a usar água, suco, lanches. Nessa parte desse terraço aqui, onde tem essa base, a ideia é botar umas cadeiras, umas mesinhas pra aproveitar esse final da tarde. Lá na frente, no pátio, a gente vai fazer um pôr do sol. Então vai ter um uso aqui, principalmente de manhã e no final da tarde, que é quando o sol tá mais amém. Eu tô vendo que esses banheiros foram construídos também pra isso, né? Isso. Aqui esses banheiros foram novos. São novos construídos esse ano. Aí já tá recebendo guia que o pessoal já pode marcar, agendar? Já, já sim. Agenda onde? No Instagram, fazendatanks.rmg. E aí já temos a visita, principalmente aos sábados e domingos. E aí, paga alguma taxinha? Sim. A visita guiada ela custa 20 reais por pessoa, que dá direito a toda a visita guiada por mais de uma hora, uma hora e vinte mais ou menos de visita. E aí a gente aceita grupos de escola, universidades, todos pra ter uma boa experiência. E agora a gente tá aqui com a Liseuda e Júnior, que são guias da cidade de Bonanês. O que vocês acharam aqui da fazenda? É, eu achei assim, um local de futuro como eu sou, futurismo, um local que conta muita história, um local que além de trabalhar a história do lugar, você também trabalha a cultura. Tem muito o que se desenvolver aqui e vai ser um local que futuramente vai dar muito certo. E lembrando também, como a Liseuda fala sobre a questão da cultura, lembrar que aqui era um berço também, como a gente viu aqui na época lá de 1800, também da questão da reprodução dos escravos também, bem interessante. Então você vê que era a única fazenda da região que tratava desse assunto também. E a gente vê que também tem um culto também. Assim, tem uma história aqui, uma cultura imensa pra ser explorada mesmo. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Então como a gente falou aí, aqui na região o pessoal conhece muito aqui pela maternidade dos negros, mas na verdade era uma fazenda reprodutora de escravos, né? Isso, gente. Então agora vocês estão sabendo e a gente também, nós ficamos sabendo também da história verdadeira aqui da fazenda. Então se vocês quiserem fazer o guia, a gente vai deixar aqui o link da fazenda. Venham, se informem, venham conhecer. É super importante pra história aqui do Brege, né? Do Agreste. Com certeza. Deixa aqui nos comentários se você vai vir, se você já veio, se você gostou desse nosso vídeo. Se você já conheceu essa história, você tem vontade de conhecer, né? Com certeza. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da J. educação hoje e depois compartilha com todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!